Música Começando aqui mais uma modelagem no canal, vamos fazer um vestido Bem fresquinho, de verão Vamos lá, vou começar aqui colocando a quarta parte do meu busto Total dividido por quatro Eu coloco aqui, pra gente fazer a parte do busto Vou usar aqui o meu esquadro, que faz parte do meu kit de curvas pra mundial réguas Vou deixar o link aí na descrição pra vocês, se você ainda não conhece E vou esquadrar até a altura da minha cintura E aí você vai medir do ponto mais alto do ombro até a altura da sua cintura alta Eu tenho 45 cm E eu vou fazer esse primeiro retângulo inicial aqui Porque a gente vai fazer uma peça dividida na cintura Agora eu vou medir aqui a altura da minha cava E aí a altura da cava Você vai medir dessa forma que você tá vendo aí na foto Você vai usar metade dessa medida, tá? Já mede com folga Vou marcar 7 cm de saída de decote Aqui é uma queda de 3 cm Partindo desse ossinho Dessa medida aqui eu vou sair 8,5 Vou colocar 8,5, tá? Que vai ser o total aqui da frente do meu decote E aí eu vou fechar Aqui eu vou ligar Na altura da minha cava Bem no meio disso aqui Eu vou marcar a metade E vou fechar uma pence imaginária De 1 cm Aí eu marco o meio pra cada lado Isso aqui pra gente ter um ajuste legal E aí pra eu ligar isso aqui aqui no centro O que eu tenho que fazer? Tenho que medir a separação de busto Que é a distância entre o mamilo e outro E aí eu tenho aqui a minha medida Você vai pegar a metade desse valor E a altura do busto Que é a distância do ponto mais alto do ombro Até o mamilo E vai marcar aqui Porque esse aqui é o ápice da pence E aí então eu venho e marco esse centro Só pra poder conseguir marcar Essas duas laterais aqui Eu não vou fechar até aqui embaixo, tá? Mas vocês vão ver que Pra evitar dar papo aqui nessa região da cava americana Daqui pra cima eu vou acrescentar uma alça Que eu vou medir Vou fazer o ajuste na hora da prova A minha cintura eu não vou ajustar Porque eu vou colocar um cadacinho aqui Pra poder fazer esse ajuste Então eu vou deixar ela larguinha mesmo A parte de trás eu vou fazer da mesma forma Tá? Então eu vou colocar aqui frente e costas Vou cortar aqui Duas vezes na dobra do tecido Pra frente Pra eu poder fazer isso aqui Vou cortar duas vezes separado Pras costas, tá? Porque aqui eu vou colocar um zíper E aí nessa peça das costas Eu vou acrescentar um centímetro Pra poder fazer a montagem do zíper E vou cortar tirinhas Pra fazer acabamento em debrum Que já tem explicação aqui no canal Pra poder fazer na cava das costas Certo? A saia Eu vou fazer uma saia longa e vazia Com a mesma medida da largura da cintura E vou abrindo até embaixo E vou cortar tirinhas Pra as alças Então basicamente Essa é a modelagem Eu vou cortar aqui Pra poder fazer a saia direto no tecido Porque o que o tecido me der De comprimento eu vou usar Aqui eu vou deixar fechado No molde Isso aqui se chama pence camuflada Então eu vou deixar isso aqui fechadinho E vou cortar minha peça Com isso aqui fechado E aí deu uma diferença Deu um desnível aqui Aqui eu tô usando Dois metros de tricolina e viscose Você pode usar outros tecidos Que tenham um bom caimento também Eu vou deixar isso listado lá no blog Daisycosta.com O link vai estar aí na descrição Pra você Pronto Tô aqui então com meu tecido Vou dobrar direito com direito E cortar a primeira parte de cima Pra poder usar o restante do tecido Pra cortar a saia Então aqui eu tenho a orelha do meu tecido Olha que é essa marcação aqui Que vem de fábrica na lateral do tecido E isso me indica que No sentido Nesse sentido aqui Paralelo A orelha Eu tenho meu comprimento E aqui Eu tenho a minha largura Então eu vou dobrar aqui ó Direito com direito Nesse sentido aqui Só o suficiente pra colocar o meu molde Lembrando de acrescentar Folga de costura de um centímetro Em todo o contorno da peça Por enquanto a frente Eu vou cortar uma vez só Vou já marcar aqui o meio da cintura Vou dobrar de novo Pra cortar a parte das costas Nesse caso aqui Eu não vou cortar na dobra Se você sentir mais segurança Pode riscar o tecido antes Tá? Aqui então eu vou cortar aqui ó Separando o centro Vou conferir aqui Quanto sobrou de comprimento de tecido Pra poder fazer a minha saia E decidir se eu vou forrar A parte da frente ou não Ainda tenho 1,40m de tecido E eu preciso apenas de 1,05m Então eu vou cortar aqui Minha saia vazia Vou dobrar direito com direito O que vai me servir de referência aqui Vai ser a medida do meu quadril Então eu vou pegar a circunferência do meu quadril Divide por 4 E vou acrescentar uns 2 ou 3 centímetros de folga Pra esse vestido ficar bem soltinho Lembrando de deixar a cintura dessa saia Com a mesma largura da cintura da blusa Pra poder na hora da costura encaixar certinho Lembrando que a tendência da barra Ela é ficar bem maior do que a medida do quadril Porque vai abrindo Então eu vou pegar aqui a minha peça da Da frente Que tá sem a margem do zíper E vou marcar aqui a medida da minha cintura Minha peça vai começar aqui Pode ser que não apareça aí pra você Por causa da estampa Mas vai seguindo a explicação Então eu preciso que a minha saia Ela tenha 1,05m de comprimento Então eu vou ter que vir aqui Marcar o total dela Pra saber até onde eu vou com a minha abertura Marquei aqui o meu total Vou esquadrar essa barra E eu vou usar a fita métrica Pra poder fazer esse vazê Por conta do comprimento dela Então eu vou colocar a minha fita Aqui no finalzinho de onde vai ser a minha cintura Vou deixar bater lá na barra Então vai fazer esse desenho aqui Se por acaso você cortar a sua saia E ela ficar menor Do que o planejado De repente por um erro de cálculo Ou de corte Você pode ir entre a saia E a parte do busto Colocar um coizinho Ou uma pala Que aí a sua saia vai descer Tá? Vai ser um truquezinho que funciona Vou usar essa peça que já tá cortada Pra poder cortar a parte das costas Vou dobrar novamente o meu tecido Vou colocar a minha saia Que já tá cortada aqui por cima Bom, o que sobrou do tecido Não foi suficiente pra fazer A peça na dobra Então eu vou deixar Tanto frente quanto costas Em uma camada só E vou fazer debrum em tudo Então essa parte aqui que sobrou Eu vou cortar várias tirinhas retas mesmo Vou começar fazendo aqui Vou fazer aqui a alcinha de rolo T Virando aqui direito com direito Reviro a alça Vou pegar aqui a minha peça da frente da blusa E já vou colocar essas alças aqui A costura pra cima E vou passar aqui Uma costurinha reta pra prender Vou dar um centímetro da borda Pra eu ter margem pra fazer o acabamento da cava Pronto, já posicionei minha alça aqui no lugar Agora eu vou pegar mais uma tirinha Agora eu vou pegar mais uma tirinha E fazer o acabamento Vou fazer o acabamento aqui Do decote Então é só colocar direito com direito Passo uma costura reta E aqui eu vou prender já a alça Abro Vou pespontar aqui bem rente A parte da tira Viro pro avesso Vou virar aqui tudo pro avesso Eu vou tirar a alça daqui de baixo Pra não prender E aí virei toda a minha tira pro avesso E vou dobrar a pontinha pra dentro Aí eu vou virando e pespontando Pronto No direito Só o pesponto No avesso eu tenho a minha tirinha pra dentro E minha alça já tá aqui Nessas duas bordas Agora na parte de trás Eu vou tirar um pedaço de cada alça Porque eu sei que eu já cortei essa alça grande Então não vai fazer falta Então eu vou cortar aqui, olha Cerca de 4 cm Pra poder fazer O encaixe da alça regulável E aí eu vou usar aqui, ó Vou colocar dentro das argolas E fazer a alça regulável Como eu já ensinei pra vocês No vídeo exclusivo Que tá aí na descrição, tá? Tem um vídeo só de alça regulável Então a parte de encaixar a alça aqui pra regular Eu vou pular porque já tem esse vídeo Aqui tá a parte... O regulador Aqui tá o regulador que eu vou usar Então Essa argolinha aqui Eu vou encaixar na parte de trás Do decote No mesmo lugar que eu coloquei a alça da frente Ó, aqui tá a cava Então eu vou encaixar aqui Dá um centímetro da borda também Faço isso dos dois lados Porque aí eu vou ter a alça regulável Tá? Tá? Na parte de trás Aí eu já venho aqui com a tirinha E já faço acabamento em debrum também No decote das costas Eu vou fazer dos dois lados de uma vez Eu vou fazer o mesmo acabamento de debrum Na parte das cavas Ainda com as peças abertas Aqui em cima eu só vou ter o cuidado de virar a bordinha, ó Pra iniciar a montagem E é só seguir o mesmo passo a passo, gente Só fazer o debrum Nas quatro cavas Essa virada que a gente dá na pontinha É só na borda do decote, tá? No finalzinho da cava Que vai pra lateral Não precisa Porque o acabamento vai ser o fechamento das laterais Bom, agora eu vou fazer a montagem das laterais A parte de cima já tá pronta Só falta montar a alça mesmo Então eu tenho aqui a minha lateral Vou colocar direito com direito E a gente fecha no overlock E também na reta Então é só fechar aqui as laterais Agora eu vou passar o acabamento Dessas duas laterais no overlock Pra dar acabamento aqui Aqui eu tenho a cintura da saia Vou marcar bem o centro da frente E vou colocar direito com direito com a parte de cima Então a minha parte de cima tá aqui Então aqui tá a saia Aqui tá a blusa Vou puxar direito com direito Centraliza aqui nos piques que eu fiz bem no centro E a gente vai fechar isso aqui Então é só fechar toda a parte da cintura Casando aqui as costuras das laterais Na reta e no overlock Aqui eu vou fazer o cadarço Da amarração da cintura Fazer como se fosse uma tirinha de viés Dobra no meio Dobra no meio de novo E aí dobra de novo no meio E aí a costura fica aparecendo aqui Agora eu vou vir aqui E vou fechar direito com direito Das laterais da saia Então aqui tá a cintura Vou fechar aqui as laterais Agora eu vou reforçar essa costura da cintura Aqui na reta Agora eu vou fazer o túnel aqui na cintura Que vai me possibilitar ajustar essa peça Vou começar aqui pelo centro das costas O meio dela é aqui O meio da minha peça é aqui Marquei aqui com alfinete O meio da minha peça Eu vou marcar aqui o finalzinho Da tira Na outra parte das costas E vou medir aqui Pronto Isso aqui que vai sobrar pro meio Tá? Isso aqui Então eu vou dividir aqui no meio Porque eu preciso Então eu vou cortar mais ou menos aqui Eu preciso que sobre Porque tem que fazer o acabamento aqui do centro frente Porque aqui tem que ficar aberto, né? Eu tô aqui com a marcação De onde é o centro da minha peça Que é onde vai ficar pendurado o meu cadacinho Tá? Então é aqui que eu vou fazer Essa minha finalização Agora Eu vou voltar aqui pro início da tira E vou tombar ela pra baixo Vou pegar essa borda aqui E vou virar pra dentro E vou despontar Vou pegar esse utensílio aqui Pode ser um grampinho Pode ser qualquer coisa Vou enfiar aqui, olha Pelo centro Pra poder puxar o cadarço E o seguinte E o seguinte E vem E Taste E tem ó E E E E Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.